Fala galera! Galera, hoje ó, resolvi desmontar a parte aqui ó, da porta do carro Que eu não sei se eu vou trocar Esse pano aqui que tá muito sujo pelo novo Ou se eu lavo ele, hein? Eu achei que ia ser difícil, mas tá bem fácil Fiquei esse parafuso aqui E dá, tem como lavar e tem como trocar também, hein? Vamos acompanhando o vídeo aí galera Vou fazer a parte das portas aqui E aproveitar, vou comprar uns parafusos Comprar um parafuso novo Porque foi aberto pra fazer alguma coisa nele E não tampou direito, então tá fazendo muito barulho Então resolvi mexer aqui, vamos que vamos Aí galera, essa aqui é a porta do carona Olha como que tá esse pano Olha como que tá essa porta aqui, né? Esse aqui é o original do carro Ó, e agora veja como vai ficar Aí galera, olha como ficou agora a minha porta Terminou a gente colocar Veja que detalhe Olha a diferença Novinha, né? E mais bonita Agora vou instalar no carro, né? E vamos ver como vai ficar agora Com as duas portas Com capa nova Galera, olha o resultado da porta Como que ficou top Agora o carrinho, hein? Veja Bem acabado Gostei aqui do detalhe Agora nas duas Olha pro interior lá por dentro Como que ficou aqui, ó Olha o interior do carrinho Ainda vou mudar Deixa muito like, galera Deixa muito like, comentário Compartilha esse vídeo Pra não abater uma meta aí De like Ó Que eu quero mudar Os bancos de trás também No caso as portas de trás Olha O original dele Como que era assim, né? Meio bege Ó E agora Olha a diferença, galera Deu pra pegar dois quadros aqui, ó O que você já achou que ficou melhor? O bege ou o preto? Eu amei o preto, hein? Então, galera Deixa seus comentários aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse Esse vídeo E quem estiver chegando agora Se inscreva Pra ajudar aí A gente subir aqui Chegar aos 10 mil E inscrito até o final do ano Olha Lindo, 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 galera E agora Olha o interior do carro Deixa eu fechar outra porta aqui, ó Mostrar pra vocês Olha Esse interior inteirinho aqui, ó Mostrando o interior do carro A parte da frente, ó Agora ficou tudo preto E ainda faltam os bancos Vamos dar like, galera Se você quiser ver Eu mexendo aqui no interior todinho do carro Todas as modificações Dá like Ativa o sininho Pra não perder modificações E deixa comentários Deixa emoji aí nos comentários Pra saber que vocês estão gostando Além do like No esquerdo do like Que eu vou modificando aqui todinho, ó Quero modificar aqui também Então ajuda, galera Eu Personalizar meu carrinho Todo aqui por dentro, hein Então é isso aí, galera Aqui todo suado Um sol quente danado Já consegui colocar Eu achei Que não ia ficar tão bom assim não, tá Sinceramente Eu achei que não ia ficar tão bom assim não Mas gostei do resultado E é isso aí, galera Então Vou ficando por aqui nesse vídeo E se vocês estão gostando aí do vídeo Acompanha aí Dá aquele like Pra eu continuar Personalizando o carro Eu vou colocar tapete Quero trocar isso aqui, ó As capas do banco O volante ali também Quero personalizar o carro Colocar do jeitinho que eu Que eu tenho em mente Mas pra isso Eu conto com vocês O like ajuda demais Compartilhar ajuda demais Se estiver chegando o vídeo aqui agora Chegando o canal Se inscreva aí Beleza? Pra deixar aqui do jeito que eu quero Ele tininho, tininho, hein Ficar bem bonitão Então, galera Agradeço a todos aí Um abraço E espero vocês até o próximo vídeo Fui, tchau 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 Tchau